O sistema de bandeiras tarifárias é um mecanismo criado pela ANEL para sinalizar aos consumidores, mês a mês, os custos reais de geração de energia elétrica no país. A energia produzida nas usinas é um dos itens que compõem a conta de luz. O sistema usa um modelo de sinalização semelhante ao semáforo, as cores verde, amarela e vermelha. As cores das bandeiras indicam se a energia custará menos ou mais. A sinalização depende das condições conjunturais da geração de energia elétrica em um dado momento. A situação normal de geração é sinalizada pela bandeira verde. A bandeira amarela indica condições de geração menos favoráveis. E a vermelha, que tem dois patamares, significa que o sistema de geração de energia elétrica está em condições de geração mais custosas. Para retratar a situação da geração, o sistema de bandeiras considera alguns fatores importantes que impactam a composição das tarifas. Um deles é a água. Como é a principal fonte para a geração de energia elétrica no país, a sinalização sempre leva em conta a condição dos níveis dos reservatórios das hidrelétricas e o regime de chuvas. Além disso, o sistema considera a previsão de consumo, a produção de energia pelas usinas eólicas e solares, o cronograma de manutenção de usinas e linhas de transmissão e o custo de geração da energia proveniente das termoelétricas, usinas que têm maior custo operacional. Como exemplo, vamos considerar dois cenários. No primeiro, os reservatórios das hidrelétricas estão com boa capacidade de armazenamento de água e o regime de chuvas está favorável. Esse cenário indica que a geração pelas hidrelétricas, de menor custo, será normal e regular. Então, a bandeira é verde. No segundo cenário, o volume dos reservatórios está baixando e o regime de chuvas apresenta situação de pouco ou nenhum volume de chuvas, sinalizando seca prolongada, especialmente nas bacias dos rios que abastecem as principais hidrelétricas. Esse cenário indica que usinas termoelétricas, de maior custo operacional, terão que ser acionadas para suprir a demanda. A bandeira poderá oscilar, então, entre a amarela, quando as condições de geração são menos favoráveis, e vermelha, quando as condições de geração são mais custosas. É importante destacar que as bandeiras não são um novo custo para os consumidores. Elas simplesmente mostram o custo real da geração de energia em um determinado momento. Os consumidores não estão pagando mais pela energia. Ao contrário, o custo da energia gerada nas usinas sempre fez parte da composição da conta de luz. Antes do sistema de bandeiras, a variação desse custo ao longo de um ano era repassada ao consumidor de uma vez só, na época do reajuste tarifário anual de cada distribuidora. Porém, aos valores apurados eram acrescentados juros, em função do tempo transcorrido até a atualização das tarifas, o que aumentava as tarifas. Com as bandeiras, os custos de geração são calculados mês a mês, e os juros não são mais cobrados, o que contribui para a modicidade tarifária. Ou seja, com as bandeiras, a conta de luz ficou mais transparente, e o consumidor tem a melhor informação para que possa gerenciar seu consumo de forma racional, e adotar práticas mais eficientes de uso da energia elétrica. A sinalização das bandeiras e a adoção de um consumo mais consciente pelos consumidores contribuem para a redução da conta de energia elétrica e garantem a sustentabilidade do sistema elétrico. Para mais informações sobre o sistema de bandeiras tarifárias, acesse o canal da ANEL no YouTube. E faça a sua parte. Use a energia elétrica de forma consciente. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica. ANEL, Agência Nacional de Energia Elétrica.